Votação única, secreta, votação secreta do PDL número 012 barra 222, projeto de decreto legislativo, autoria, vereador Luiz Flávio Flavinho, assunto, concede título de cidadania. Votação única, vereador. 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 Projeto de decreto legislativo nº 012-2022, de autoria do vereador Luiz Flavinho, que conceda o título de cidadão jacariense à escritora Salete Granato, foi aprovado por unanimidade. Nesse termo, concedo a palavra ao autor, pelo tempo de cinco minutos, para, se for do seu interesse, fazer breves considerações a respeito da propositura hora aprovada. Sr. Presidente, o senhor disse se é do meu interesse, é claro que é do meu interesse subir a essa tribuna, para falar de uma pessoa tão especial para a cidade de Jacareí, assim como para a Câmara Municipal de Jacareí. Estou muito feliz e já de início agradeço a votação unânime de todos os vereadores, pela aprovação desse justo título concedido a ela, servidora pública, mãe, mulher, Salete Granato. Salete, vem aqui na frente, Salete, pessoal que está em casa ver você, vem aqui, vem aqui, vem aqui, pode vir aqui, fica aqui do lado da tribuna aqui, ó, que daí as pessoas em casa já vão, pode vir aqui comigo, vamos dividir a tribuna. Você está emocionada, Salete? Fala aqui para o pessoal que está em casa. Muito, 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 eu amo Jacareí. Salete, eu quero dizer que nós vamos ter, evidentemente, a sessão em que nós vamos poder falar mais da sua história, falar mais dos serviços que você prestou para a nossa cidade, mas a Salete é uma servidora exemplar, é uma escritora, a Salete publicou vários livros, contos, é da Academia Jacariense de Letras, isso tudo nos deixa bastante orgulhosos de você, porque aquele que tem o dom da escrita, aquele que escreve livros, ele toca no que o ser humano tem de mais precioso que a alma do ser humano. Talvez, você não tenha dimensão de quanto os seus livros inspiraram e mudou a vida de muitas pessoas que os leram. Às vezes, Deus usa a gente nessa tribuna, mas Deus às vezes usa as pessoas de outras formas, e eu não tenho dúvida, que se Ele deu esse dom da escrita a você, é porque Ele espera que você continue fazendo, que você tem feito, que é mudar, que é tocar a vida da alma, a vida e a alma das pessoas que leem suas obras. Eu acho que, na verdade, nós vereadores, estamos todos orgulhosos, né? Haja vista aí a votação unânime ao conceder esse justo título a você, né? E nós agradecemos muito por você ser uma servidora exemplar nessa casa e também por ser a mulher que você é. Parabéns e vamos aguardar a próxima sessão para a gente falar mais. Parabéns. Aplausos. Aplausos. Obrigado.